Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje, manos, eu vim trazer aqui o Slauter Eu acho que é assim que se fala, o Slauter 3, beleza, manos? Que bom, é o seguinte, pra quem não conhece esse jogo, meu amigo, ele é sensacional, mano Na moral, que jogo bom Ele, no caso, esse aqui é o 3, ele foi lançado recentemente aí E como podem ver, a gente só tem o idioma em inglês e o rússia, né, mano? Então não temos o português Se eu não me engano, é quase 100% de certeza que o 1 e o 2 tem o idioma em PTBR, beleza? Aqui a gente pode estar marcando high qualidade ali, ó, pra estar aumentando os gráficos do jogo Bom, vamos estar indo no normalzinho aqui mesmo Start new game, normal E vamos que vamos Ele é um jogo bonito, mano, isso que é o top dele No mobile é isso, mano, olha esses gráficos, velho Na moral, quando eu vi isso daqui, tipo, eu fiquei, mano, é Slauter mesmo, mano Eu falo Slauter aí, mas, né, é isso Acho que eu tenho quase certeza que a pronúncia está errada Mas, bom E ele é um lançamento mobile, né, mano? Isso daí já é uma novidade pra gente aí Começamos o jogo aqui, ó Mano, na moral, o jogo tá bem feitinho, velho Pelo menos o início aqui de gameplay, a gente pode ver que ele tá bem daorinha, pô Opa Analógico na tela, a gente não tem Ok Fico até feliz pelo jogo que tá evoluindo, mano Opa, calma Aí, ó Ok Vai abrir aqui, isso Vamos que vamos O ruim aqui, né, mano, é que não tem o nosso idioma Talvez em atualizações futuras O jogo possui o idioma PTBR Mas Se Lançar alguma atualização Eu trago aí pra vocês, mano Skip o canticine e salvamos Deixa eu ver se aqui Tem como eu tá marcando a opção dos gráficos altos Gráficos altos vai comigo, né, mano? Gráfico alto Acho que já foi, né, mano Fiquei com medo de ele tá travando Mas Queria que vocês vissem aí como é que tá No alto Aqui A gente já vai ter que atirar Como é que é? Se eu apertar ele já vai atirar, né? Acho que ele não vai mirar primeiro, não Ó, vamos lá Ah, ele mira Ele atira automático Beleza Tá aqui, hein, pode estar mirando de boa Mas só quando aparecer um inimigo Ou algo que a gente necessite atirar Pra tá queimando, etc Aí sim ele vai tá agindo aí Não sei se isso é bom ou se é ruim A gente tem a nossa pistolinha Aí, ó Vamos ver agora Chega aí, parceiro Beleza GG Easy Ó, tá vindo uns mano Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, calma aí Migão Sem tomar dano aqui Sem tomar dano Entendeu? Boa Não tomei dano Boa Aê, pô Recarrega É isso Deixa eu tá aumentando um pouco do áudio pra vocês Ok O que que a gente se cura apertando esse botão Beleza No caso eu gastei uma cura Ah não, acho que ele vai recarregando ao longo do tempo Ah, legal isso daí, mano Não creio que seja por aqui, ó Ou é aqui, ó Ou é aqui mesmo, né Aqui a gente tem uma caixa de reload Vou prestar carregando a arma Ó, esse aqui já tem arma já Aí Beleza Beleza, conseguimos aqui Foi tranquilo Opa, opa, opa Tô me dando Deixa eu tá pegando a pistolinha Só pra ver que eu não vou Eita, meu maluco Deixa eu ver se morre de HS aqui Calma aí Vou tá mirando Olha, não morreu não, hein O bloco vai ficar fraco, né Beleza, pô O bloco Olha a cantine do jogo, velho Respeita Mano, a cantine tá sensacional, mano Ih, rapaz Tá Acordamos de um lugar nada a ver aqui Não estamos mais com as nossas armas mesmo Tá, team config A gente pode tá mudando as esquivas Caraca, mano O jogo tá bem completinho, velho Que top, mano Tá do que? Tá dublado também, né Isso aqui Em um grave aí Mas tá dublado A gente pode tá comprando as armas Caraca, velho Esse eu gostei Aqui a gente vai estar indo no modo história Selecionando o personagem start Mano, o jogo tá muito completo, velho Eu só não lembro mesmo Se o... 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 Slaughter 2 lá Tá em PTB Isso eu não lembro Mas, mano Que gráfico top Que jogo top Na moral Mas bom O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve Aí no canal Caso você não é inscrito, mano Eu tô tentando postar vídeo aqui Todos os dias É isso É isso É dois Fiquem com Deus E falou Tchau 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 Tchau